TED na feirinha, o que você quer ver é 80? 80 e 70 A jaquetinha é 70 E o longo 80, tamanho único, tem bolso As cores lindas, olha, tá cheio aqui E a blusinha é quanto? Tá 20 20 a blusinha com o pelinho Esse rapaz, ele fala assim, olha o pé, olha o pé Aí ele para pra conversar, faz a gente sair da frente dele Depois ele para pra conversar, fica conversando E a gente atrás dele Aqui os telefones, vocês fazem correia e entregue em ônibus, né? Faz correia e entregue em ônibus, telefones aqui, 011 Rodrigo dos Santos Ó, bem em frente o Valdir popular Obrigada, viu? Ai, que gostoso, gente Olha, o TED bem macio Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigado.